Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vlog. E vlog é aqui, agora vlog de mudança. Vou iniciar, deixa eu colocar um negócio aqui. Vou iniciar a... como é que eu falo, meu Deus do céu? Guardar, empacotar as coisas. Se der a luz, nem adianta. Vou começar, e hoje eu vou começar pelo rack. O rack é um móvel que a gente não vai levar porque vai ficar pro tio Paulo, né? Então, eu vou esvaziar já ele. Vou aqui nas gavetas, tem gaveta ali, tem esse negócio aqui. Vou começar a mexer por aqui e depois eu vou lá nas outras gavetas. Então, fia, se embora pro canal. Se embora pro canal não. Se embora pro vídeo. Se inscreva no canal, nas redes sociais, pra gente poder ficar mais próxima. Já lembra de curtir, porque senão a gente acaba esquecendo. Então já curte aqui o vídeo pra mim. E se embora, empacotar todas essas coisas, gente. Vamos prender esses cabelos, porque não dá pra ficar com o cabelo solto, não. E se embora, empacotar as coisas. Vou pegar uma caixa aqui. O Roberto conseguiu algumas caixas já. Então eu vou separar uma aqui. Preciso ver se tem durex, gente. Hum, não sei se tem durex aqui, aqueles durecão, sabe? Deixa eu ver. Ah, tem. Mas eu acho que eu preciso comprar mais. E preciso atrás de mais caixas também. Então eu vou fazer isso. Colocar aqui e vou ver o que que tem. Tem foto, sabe? Essas coisas assim. Então eu vou dar uma organizada aqui. Então, se embora. Colocar aqui e vou com a島 pela empresa. Amor. 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 Música Achei aqui fotos, ó, só quando a gente começou a namorar, eu e o Roberto, Roberto novinho, a carinha de bebês, ai Deus, vou colocar aqui essas fotos, porque tem muita foto, gente, eu até preciso organizar, porque tem foto, ó, fora de álbum, sabe, mas eu não vou organizar essa agora não, vou só separar aqui, e depois eu vejo sobre essas fotos o que fazer. Música Um monte de CD, gente, que a gente nem escuta mais, né? Achei, Laela, Soraya Moraes, Diante do Trono, Diante do Trono, Levar tudo pra minha igreja, quem sabe eles fazem alguma coisa, ó, tudo Diante do Trono, eita que eu vou começar a espirrar. Renasher Praise, Pamela, Nidia, Sandy Júnior, ai menina. Música 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 Um monte de remédio vencido, gente, a gente fiz a limpa, esse daqui são remédios bons, aqui uma caixinha vazia, então bora ir guardando, isso aqui vai tudo pro lixo. Tô aqui, ó, com a cara de choro, porque eu já tava chorando, comecei a escrever uma, uma, um post no Instagram sobre a minha mãe, porque eu tenho recebido muita mensagem, né, perguntando sobre isso, de como é que é, que eu vou ficar longe deles, que eu sou tão apegado, e já estou assim, ó, chorando, eu tô toda molhada aqui de tanto chorar, e eu sei que quem vive o que eu vivo vai entender o que eu tô sentindo, e quem não vive, eu também super entendo, porque a gente só consegue falar de algo que a gente vive, né, então assim, quem tem um elo forte com os pais e tal, vai sentir o que eu tô sentindo, que é essa saudade já antecipada. E vocês sabem o quanto que eu sou apegada aos meus pais, e foi o que eu coloquei lá no Instagram, que eu não tenho pensado nisso, sobre a distância, porque se eu pensar nisso, de ficar longe dos meus pais, eu não vou, eu vou simplesmente pegar uma casa do lado deles. E são nove anos casado, com cordão umbilical ainda, conectados com os meus pais, e chegou o momento da gente cortar esse cordão. E crescer dói, evoluir dói, tem todas as suas consequências, e os meus pais são o meu ponto fraco, e ficar longe deles, né, vai ser bem difícil pra mim, e é isso que eu quero falar, que quem vive isso, de ter essa aproximação aos pais, vai entender. E quem não sente ou não vive, vai falar, a menina nem é tão longe assim, nem é tão distante, você tá sendo muito dramática. Mas quem vive isso, vai falar, a menina, realmente, é doloroso, eu sei o que você vai sentir, e vai passar, sabe, você vai chorar, você vai sofrer, porque é diferente da minha mãe me ligar, filha, acabei de fazer uma coisa gostosa, vem aqui, e eu vou estar lá a uma hora e meia de distância, então eu não vou poder chegar tão rápido assim. Claro que a gente vai estar sempre aqui, eles também vão sempre estar lá, mas não é a mesma coisa, né, mas é necessário esse meu crescimento, essa minha evolução, é um sonho que a gente sempre teve de ir pro interior, então a gente orou há muito tempo, e Deus tá respondendo hoje, então... A gente precisa, né, amadurecer e crescer, então, eu sei que todas as vezes que a saudade bater no meu coração, eu sei que Deus vai vir, vai consolar e vai me lembrar de que os planos deles são bem maiores do que os meus, e que tudo isso é necessário pra mim, sabe, pra minha evolução, pro meu crescimento, e vai me deixar mais calmo, mais tranquilo. E se Deus quiser, eu vou orar muito, mesmo que os meus pais não queiram, eu vou orar com toda a força pra que eles vão pra lá também, sabe? Então, eu queria compartilhar isso pra deixar registrado também, porque eu gravo vídeos pra vocês, mas também é pra mim poder recordar de tudo que eu vivi, né? Então eu tô aqui empacotando, já começou a ficar uma bagunça, as coisas assim, e aí eu senti de compartilhar isso com vocês, eu tô compartilhando no Instagram, eu tô compartilhando aqui também. E sim, bora! Bora continuar empacotando as coisas, porque tem muita coisa esse final de semana aqui, a gente vai passar só empacotando. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Uma pausa, a cara inchada, gente, de chorar, pra fazer meu almocinho. Tô fazendo... Ai, que bem, meu amor. Tô fazendo uma mocinha aqui, tô fazendo um arroz. Aí ontem eu fiz uma carne com batata e abobrinha, porque eu ainda não tô muito bem do estômago. Então tô tentando comer coisa leve, sabe? Tudo bem que eu tomei leite e aí me falaram, Mini, não pode leite. Mas ok. Aí eu vou comer isso, um arrozinho. A carne tá aqui, que eu esquentei no microondas, com a batata e coloquei abobrinha em cima. Aí só o arroz fica pronto e eu vou comer. E eu vou continuar lá. Gente, eu comecei a ler os mensagens de vocês debaixo da foto que eu postei, aí eu comecei a chorar mais ainda. Porque eu sei que tem mais gente passando a mesma coisa que eu. Tem gente que já passou, que vai passar. A gente vai pra fora do país, aí que eu chorei mais ainda. Enfim, a vida é assim, não é? A gente precisa sempre evoluir. Então deixa eu ir preparar aqui minha comida, senão vou ficar aqui só chorando. Bom, comidinha pronta, ó. Arroz, carne, abobrinha e batata. E bora comer porque eu tô morrendo de fome, gente. Fazer mudança dá mais fome ainda. Então eu vou almoçar assistindo alguma coisa ali. Bom, cheguei aqui no quartinho porque lá eu fiquei rodando, rodando, gente. E eu não saí do lugar. Eu falei, eu vou pra onde eu sei o que eu tenho que fazer. Aí eu vim pra cá e tô começando a mexer nas minhas maquiagens, sabe? Que é, tem bastante coisa aqui. E aí, como lá eu vou ter mais espaço. Então eu vou tentar organizar direitinho aqui. Guardar essas caixinhas organizadoras, que é ótimo, né? Pra facilmente usar nas gavetas. Então eu vou só separar elas aqui, ó. E deixar pra poder organizar depois. Porque depois eu só, como é que fala? Envelopo elas, alguma coisa assim, né? E aí eu vou guardando minhas maquiagens, meus cantos médicos. Porque eu sei que é mais fácil de organizar. Porque eu tô me sentindo meio perdida, filha. Tô meio perdida assim. Então, aqui eu consigo me encontrar melhor. Eu tô enfiando tudo nos saquinhos dessas coisas assim que eu tenho aqui. Pra colocar nas cartas que eu tenho aqui embaixo. Tchau. 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 Na parte de algumas coisas eu não consegui fazer aqui. O Roberto pegou umas caixas aí nos Atacadons, nas lojas Leirói e Merlinho, um monte de lojas assim e a gente foi pegando. Algumas ainda acho que vou ter que pegar mais. Porque o que ele arrumou na rua foi pouco, enfim, então a gente vai ter que pegar mais. Vamos ver se eu vou no Atacadão e... E onde mais que eu vi também, gente? Não sei mais, mas eu sei que eu vou caçar mais caixas Aí tem aquelas coisas ali Que eu já dei uma organizada E agora eu vou enfrentar essa parte aqui Que menina, é um buraco sem fundo Não vou nem mostrar pra vocês Bom, vou dar uma pausa aqui E eu vou lá pra casa dos meus pais E pra resolver Eu tenho que levar o cofre também na consulta Então depois eu continuo essa arrumação por aqui